Música Vendedor Ikan Iha Taibesi hos o governo atu tautensão bá fating nebesira usa hodifanka Governo criou na fating em mercado Taibesi hodifacilita vendedor Ikan atu halo negocio fating refere maibirada un ne iafate refere facilidade publico balon atona Tambane vendedor Ikan russo governo atuadia facilidade publico non ne si rebele utiliza Eu não sei ver o que é, mas eu não sei. A preocupação da gestão do mercado município de lhe informa, o governo está no plano de reabilita o mercado que facilita o vendedor de siro, o benefício saudável. O mercado município de lhe informa, o mercado município de lhe informa e o benefício de lhe informa. A preocupação do mercado município de lhe informa, o benefício de lhe informa e o benefício de lhe informa. A preocupação do mercado município de lhe informa e o benefício de lhe informa. A preocupação do mercado município de lhe informa e o benefício de lhe informa e o benefício de lhe informa.